Terceira vez que eu coloco ele no paredão, gente. Brasileiro, não desiste nunca! Mas olha aqui, mas olha aqui. Tu é coerente com as coisas que você fala. O cara te bota como protagonista, fala que tu é rival dele aqui e ele bota as amigas suas. Entendeu? Ele quer tirar todo mundo da sua volta pra depois... Sim. E mesmo, você acha que ele ia querer ir com ela? Eu poderia colocar... Ele ia fugir até... Ele ia fugir até no teu margem.